Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Um senhor de 70 anos estava viajando de trem e tendo ao seu lado um jovem, um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que esse senhor de 70 anos estava lendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E aí esse jovem, sem muita cerimônia, ele viu que se tratava da Bíblia e, na verdade, estava a Bíblia aberta no livro de Marcos. E aí, sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do senhor e perguntou, mas o senhor ainda acredita nesse livro, cheio de fábulas, de crendices, de lendas? Sim, eu acredito, mas não é um livro de fábulas, de lendas, crendices, como você está dizendo. É a palavra de Deus. É uma palavra viva. Eu estou errado? Mas é claro que está, falou o jovem. Eu creio que o senhor deveria estudar mais a história, a ciência. Você veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso? E aí o senhor falou, é mesmo? E o que é que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como eu vou descer na próxima estação, está me faltando tempo agora para explicar, mas deixa o seu cartão comigo que eu vou me enviar o material pelo correio com a máxima urgência. Vou te mandar um e-mail. O senhor, então, cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão àquele jovem universitário. E quando o jovem leu, o que estava escrito saiu cabisbaixo. Se sentiu muito envergonhado. No cartão estava escrito, Um pouco, um pouquinho que a gente saiba de ciência pode nos afastar de Deus erradamente. Porém, quando nos aprofundamos na ciência, ela nos aproxima do Criador, do próprio Deus. Nós vemos a beleza da vida. Quando a gente vai se aprofundando na ciência, a gente vai percebendo que tem que existir um Criador. Deve existir um Criador de tudo isso, porque a perfeição é tão grande que nós não podemos ser frutos do acaso. Não. Existe uma beleza, uma sincronia, uma harmonia, um equilíbrio de tudo. Por isso, Deus nos criou. Deus que é amor. Deus Todo-Poderoso nos criou perfeitos. E diz aqui a frase de Louis Pasteur, Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.